Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kati, moro aqui na Alemanha há mais de 10 anos e eu compartilho com vocês meus momentos, minhas histórias, novidades, notícias e tudo mais, receitinhas, tudo. Hoje, vocês estão vendo essas sacolas aqui? Isso aqui foi o que a galera lá do Brasil mandou pra gente. Vamos ver o que é que o povo de lá manda pra gente, que está aqui na Alemanha, pra gente, assim, né? Pra minha filha, irmã, a queridinha. Tô doida pra ver os presentinhos que eles mandaram, principalmente porque foi o meu aniversário. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá! Tem presente pra todo mundo. Já estou vendo que tem muitos presentinhos aqui, olha, só... Peraí que eu vou mostrar tudo a vocês. Vocês vão gostar. E eu estou mandando, claro, presentinho pra mim do Brasil, de amor, de carinho. Então, já agradecendo a minha família maravilhosa que sempre mandam coisas maravilhosas, sabem do que eu tô precisando aqui. Porque, claro, a gente precisa de umas coisinhas, né? Que a gente nunca encontra aqui. E eles mandam com o maior prazer. Adoro. Até botei o óculos pra enxergar a quantidade de coisa que o povo mandou. Eu vou mostrar os tops. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Tanto de coisa que esse povo mandou. Meu Deus! Olha só o que eu tô comendo aqui. Eu já vou mostrar a vocês o que, hein? Ai, gente. Ai, como é bom isso. Vocês sabem o que é isso? Eu vou mostrar o número um pra vocês. E eu vou mostrar a vocês o top número um que a galera do Brasil mandou pra mim. E é o quê? Tá aqui, ó. Paçoquita, gente. Olha isso! Ba-bem, ba-bem. A Kim já pegou. Eu já peguei também. Gente, esse é um sabor que a gente só encontra no Brasil. Eu nunca vi desse tipo de paçoquinha aqui. Tem um que é tipo pé de moleque, mas a paçoquita, que é esse amendoim triturado, nunca vi aqui. Nunca vi. E eu só como quando eu vou no Brasil. E como meu filho veio agora do Brasil, estava de férias, coisa chique, ele pode. Aí a galera aproveita a mala, ó. E olha que o engraçado eu digo a Davi, olha, meu filho, eu não levo nem roupa, porque você vai trazer todas as encomendas pra mim. Por favor. Então, paçoquinha é a número... É a número 1! Top número 2! Bom, vamos ver o que é que eles mandaram aqui, que eu acho, assim, que eles exageraram um pouquinho, mandaram um pouquinho demais da conta. Pera aí que eu vou mostrar. Vou pegar aqui e... Tcharam! Farinha! Gente, o povo... Eles não mandaram um, eles mandaram dois... Três... Quatro quilos... Quatro quilos... Olha! Farinha da boa! Farinha da boa! Olha só! Quatro quilos, gente! Eu vou ficar dois anos. Eu vou ficar dois anos só com menos farinha, pirão. Já liberei a criançada. Estão aqui brincando. Já queriam pegar uma coisa que é... O top... O top... O top 3! Vou mostrar a vocês. Eu senti saudade disso aqui. E aí eu disse à minha irmã, manda aí uma caixinha lá desse. Você tem certeza? Eu disse... É, porque eu tô com saudade. Uma saudade de comer isso aí. E olha aí o que que é. E não só da garota. Sabe o que é que eu tava com saudade? Desse aqui, ó. O serenata de amor. Tava morrendo de saudade do serenata de amor. O batom garoto, que é da minha infância, gente. Tá morrendo de saudade disso aqui. E tem os outros chocolatezinhos aqui. Tem alguns que eu não gosto tanto. Mas o batom... Olha, tem um batom branco agora. No meu tempo não tinha, não. Só tinha aqui, ó. O marrom. E aí, maior saudade, gente. Desse bombom garoto. E eu também estava com saudade. Desse da Nestlé. Por quê? Isso aqui lembra a minha infância, gente. Lembra a minha infância. Lembra de vocês também? Eu não sei se lembra a infância de vocês. Mas a minha lembra muito. O Lolo lembra muito. O Choquito. Eu tinha um primo que trazia Choquito pra mim. Esse daqui, ó. Da Galac. Esse chocolate branco. Eu amo. Parece até leitininho na boca. Não sei se a qualidade continua a mesma. Se ainda é a mesma coisa. Mas olha aqui. Esse aqui, ó. Top 3. Vocês gostam? Sinto a maior. Só em ver a figura e a caixa. Continua a mesma coisa. A caixa, a mesma coisa. O chocolate, as embalagens. A mesma coisa. Esse aqui, gente. Isso aqui é infância. Isso aqui é vida. Isso aqui é saudades. Ai, que saudades. Top 4. O que será? Claro. Olha aqui. Feijãozinho. Eu não estou encontrando feijão preto por aqui. Não estou encontrando. E aí eu disse, manda aí. Nossa, o feijão tá tão caro assim, gente. Feijão tá R$10,99. Gente. Eu tô rica. Meu Deus. Poxa, vocês podiam equilibrar, né? Um pouquinho. Tirar um pouquinho da farinha e botar mais feijão, né? O pessoal mandou um monte de farinha e um quilo de feijão. Mas já tá ótimo. Tá de boa. Adorei. O feijão marrom eu encontro aqui. Não é o mesmo do Brasil. Mas como tem lojas portuguesas, eu também vejo que tem. Tem o feijão marrom, tem o preto também. Só que eu não vou muito a essas lojas portuguesas. E aproveita a mala do filho, né? Tá vindo pra cá. Então vem, traga, traga tudo. E é nóis. E aí, ó. Feijãozinho preto. Só não veio marrom porque eu já encontro aqui, realmente. A farinha eu não encontro de jeito nenhum. Mas feijão preto do Brasil já tem outro sabor. Opa. Feijoada. Vamos ao top 5. Tô feliz, gente. Cheio de coisa aqui. E o que é no top 5? Tcharam! Tapioca. Eu já ouvi algumas meninas aqui na Alemanha comprarem pela internet e tal. Eu sei que dá pra encomendar. Mas eu quero a minha do Brasil. Eu quero. E já que tem a mala do filho, olha aqui. Compraram essa daqui. Deixa eu ver quanto... Eu tô olhando aqui o quilo. Eu acho que é um quilo. Né? É um quilo. Porque... Olha o pacotão. Olha o pacotão. De tapioca. Quando chega a noite eu não quero ficar comendo pão, né? Porque eu adoro pão, bretse. Eu adoro a noite. Então o que é que eu faço? Eu faço uma tapioquinha. Boto um presuntinho, uma coisinha. E aí eu fico bem à noite. Tranquila. Adoro tapioca. Obrigada, família. E aí? Essas coisas vocês trazem na mala? Ou mandam trazer? Vocês não acreditam. As outras coisas que tem aqui. Eu vou ultrapassar a top 5. Porque eu vou mostrar mais uma coisinha. Que a galera mandou pra mim. Que é o top 6. Vamos ao top 6. Olha só isso. Olha quantos que eles mandaram. Maninha mandou pra mim. Maninha mandou. Olha só. Caldo que nó. Gente. Bom, agora... Ui, já soltei os cabelos. Vamos ao top 6. Top 6. Top 6. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que é que chegou pra mim. Olha só. E é novidade, tá? Porque o bis que eu conheço... Não vinha assim nessa embalagem, né? Vinha na caixinha com vários bis. E eu tô doida já pra provar cada um deles. Olha, tem o black, tem o original e tem o Oreo. Olha que delícia. Maravilha. Hum, maravilha. Obrigada, família. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Mas eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês o top 7. O top 7 é tão... Tem tanta coisa. Não dá assim pra eu mostrar. Eu vou mostrar um pra vocês e depois eu vou mostrar os outros, porque eu vou ter que falar deles. Porque, principalmente, pras mulheres, que é o quê? Gente, olha isso aqui. Tcharam! Olha o potão de creme, que é uma das coisas que eu sempre... Quando eu vou, eu trago muito e quando o meu filho vem ou alguém vem, eu sempre digo que o cabelo traz creme de cabelo, por favor, porque cabelo tá seco. Meu cabelo é seco, então eu preciso de hidratação. Eu trouxe umas hidratações aqui, eu vou mostrar depois em um vídeo separado, porque olha a quantidade de creme. Olha quantos cremes que tem aqui. Tem aqui também. Eu vou mostrar tudo pra vocês e vou falar. Se tiverem com os preços, eu vou mostrar e eu falo com vocês no próximo vídeo, porque aí dá pra eu explicar direitinho, tá bom? A gente fala de cremes no próximo vídeo. E vamos ao top 8 de produtinhos que trazem do Brasil pra cá, principalmente pra minha pessoa. E esse daqui pra minha novidade, temperos, esses temperos aqui. Eu não sei pra que que serve. Eu não sei se é só pra arroz ou... Não sei. Tá lá escrito, ó. Cheiro verde, esse daqui. E esse daqui, sete vegetais. Esse aqui é novidade. Vou ter que perguntar, galera. Pra que que serve isso aqui, gente? Que eu não sei. Será que é tipo o Sazon? Vocês lembram? Eu não sei. Mas, tempero. Além do caldo que nó, né? Que elas capricharam. Mandaram bastante. Era pra mandar o de feijão, gente. Ó aí. Mandou de carne, maninha. Mas tá tudo certo. Eu adorei. Na próxima... O próximo filho que for ao Brasil, ou eu mesma ainda ao Brasil, conseguiu trazer também caldo que nó de feijão. Mas esse de bacon aqui já é maravilhoso. Esse foi o top 8. Chegamos ao top 9. Estamos quase encerrando esse vídeo. Vocês já deixaram um joinha? Já deixaram um like aí pra mim? Coloca lá nos comentários que eu quero saber o que é que vocês encomendam. Porque eu também vou querer encomendar. Vocês vão me dando ideias aí. Às vezes eu fico pensando. O pessoal pergunta. É pra mandar o quê? É pra mandar o quê? E eu sempre peço mais ou menos as mesmas coisas. Mas é o que eu realmente preciso. Não preciso de muito. Mas algumas coisas assim, sabe? Até com questões afetivas, emocionais. Que é a paçoquipa. Que é um chocolate, ó. Nesse telê. Vamos agora ao top 9. Que é o quê? Remédio. Olha aqui. Os remedinhos de simples. Cinegripe. Quando atacar aquelas alergias. Quando chegar agora a primavera. Que daqui a pouco tá chegando a primavera aqui na Alemanha, né? E aí, minha gente. Eu tô com a tal de uma alergia que fica. Coça o nariz. Coça o olho. Coça tudo. Terrível. Eu acho que o Cinegripe. Eu acho que pode me ajudar. E claro. A idade chegou, meu povo. Do flex. Dozinha na junta. E nossa. Essa embalagem aqui tem 50. Eu tô passada. É muito remédio. É muita dor, né, mami? Meu Deus. Espero não precisar usar. Mas precisando já tem tá aqui. Ótimo. Agora eu vou mostrar a vocês o top 10. Que vocês nem vão acreditar que eu peço. Mas eu peço. Sou de Salvador. Mas eu peço isso aqui, que é o top 10. Vem cá, bonito. Cadê ele? Aqui. Acreditem. Alfazema. Eu sou da Bahia. Eu sou da Bahia. Tem que ter essa alfazema, minha gente. Minha filha aqui. Ela ama alfazema. Eu não uso pra sair, tá? Eu uso depois do banho. Pra ir dormir. Eu passo no travesseirinho. Antes daqui dormir. Eu passo. Passo um pouquinho aqui. Nossa. Pra dormir. Aquele cheirinho gostoso. Da alfazema. Que acalma. Dá um relax. Dá uma paz. Mas não sei. É cheiro afetivo. Emocional, eu acho. Mas eu gosto muito do cheirinho da alfazema. Adoro. Obrigada, família. Amo. A Kimberly ama uma alfazeminha. Passa assim, ó. No travesseiro. No lençol. Bem pouquinho. Não é muito, não. Bem pouquinho. Isso aqui dura pra caramba. Aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó. Pra Kim. E aqui, ó. Pra Kátia. Ah, esse foi os top 10 coisas mais pedidas para vocês que estão no Brasil. Trazerem pra gente que mora aqui no exterior. E, claro. Teve muitos presentes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Olha isso. Tem presente. Tem biju. Tem presente pra maridinho. Aqui tem presente pra mim. Ó. Tem presente de minha irmãzinha. Meu irmãozinho. Olha que meu irmãozinho mandou pra mim. Que eu vou abrir tudo com muito carinho, com muito amor. Isso aqui foi da minha mamãe. Ai. Vocês querem que eu abra esse aqui, ó? Pra só traver o que foi que veio do boticário pra mim. Ó, pra Kátia. Ai, gente. Gente, já quero abrir. Já vou abrir meus presentes de aniversário. Olha aqui. Eu tô rodeada de delícias. De coisas maravilhosas. Bom, e pra encerrar o meu vídeo, eu vou dar um spoiler. Que é um dos meus presentinhos aqui. E quem me mandou foi a minha querida mamãe. Eu vou abrir agora pra vocês. É um presentinho da Boticário. E a gente vai ver juntinhas. Ó, é o Free. Gente, mais uma memória afetiva aqui. É o cheiro afetivo. Obrigada, manhinha, pelo presente. Te amo, minha mãe querida. Ó, vou usar com muito amor e carinho. E esse cheiro me lembra a adolescência. Vocês me perguntaram, ah, qual perfume? Qual perfume? Então, o Free. É o Tati e o Free. São dois perfuminhos que me fazem lembrar a adolescência. E adorei. Vou abrir agora. Ah, esse aqui é a memória afetiva da minha adolescência. Eu vou abrir agora. Aqui com vocês. Esse é o Free. Deixa eu ver se a embalagem é a mesma, será? É a mesma. Olha só isso. Olha só isso. Isso aqui era luxo. Na minha época era luxo. Nossa. Vamos ver aqui. Ai, que delícia, gente. Ai, que delícia. Obrigada, moinha. Arrasou. Vocês gostaram de ver as coisinhas que o povo lá no Brasil manda pra gente? Que mora aqui fora, né? Ai, gente. Ai, meu pai. Cheiro gostoso. Vocês gostaram? Deixa um like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo cheio de emoções, cheio de carinho. De lá do Brasil pra gente que mora aqui fora. E coloca lá nos comentários o que é que vocês pedem. O que é que vocês compram. O que é que vocês trazem na mala de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. O que é que você pegou? Esse negócio aqui. O batom. A minha infância. Um beijo. Tchau.